Olá, seja muito bem-vindo. 21 dias para curar a sua vida. Curso no formato de livro da Louise Ray. Aprendendo a se amar trabalhando com o espelho. No final de cada dia de trabalho tem a meditação guiada. Nono dia. Amando sua criança interior. Segunda parte. Hoje você vai usar o trabalho com o espelho para perdoar o passado e começar a amar a linda criança que vive lá. Como você e sua criança interior estão hoje? Estão se conhecendo melhor? Percebi que trabalhar com a criança interior é extremamente valioso para ajudar a curar as mágoas do passado. Nós nem sempre temos contato com os sentimentos das crianças, assustadas que moram dentro de nós. Se a sua infância foi cheia de medo e de abusos verbais e físicos, você pode ter o hábito de espancar a si mesmo mentalmente. Nesse caso, você tende a tratar sua criança interior da mesma maneira. Ela, no entanto, não tem para onde fugir. Muitos de nós têm uma criança interior perdida e solitária, vivendo sentimentos de rejeição. Talvez, por um longo tempo, o único contato com a nossa criança interior seja para repreender e criticar. E daí, nos perguntamos, por que somos infelizes? Não podemos rejeitar uma parte de nós mesmos e, ainda assim, estar em harmonia em nosso íntimo. Hoje, vamos usar o trabalho com o espelho para ir além das limitações dos nossos pais e nos conectarmos com a criança perdida aí dentro. Vamos perdoar o passado e começar a amar essa linda criança interior. E ela precisa saber que você se importa. A maioria de nós enterrou muitos sentimentos e dores do passado. Aprender a amar sua criança interior leva tempo e não tenha pressa. Retorne a estes exercícios de novo e de novo. Você vai chegar lá, eu prometo. A sua criança interior ainda carrega as crenças que você desenvolveu no início da vida. Se os seus pais tinham conceitos rígidos e você agora é muito exigente consigo mesmo ou tende a se isolar, a sua criança interior provavelmente ainda está seguindo as regras dos seus pais. Se você continuar a se punir por cada erro, deve ser muito assustador para a sua criança interior acordar a cada manhã pensando, por qual motivo será que meu pai vai gritar comigo hoje? O que os nossos pais fizeram para nós no passado foi um produto da consciência deles. Nós somos os pais agora. Estamos usando a nossa consciência. Se você ainda se recusa a cuidar da sua criança interior, está preso ao seu ressentimento. Quase sempre isso significa que existe alguém que você ainda precisa perdoar. Que ressentimentos você precisa libertar? Por qual falha você nunca se perdoou? Por enquanto, visualize que você está segurando na mão da sua criança interior e indo com ela a todos os lugares durante alguns dias. Veja que experiências alegres você pode ter. Pode parecer bobagem, mas por favor tente. Realmente funciona. Crie uma vida maravilhosa para si mesmo e para a sua criança interior. O universo vai responder e você vai encontrar maneiras de curar a sua criança interior e o adulto que você é. Não importa como foi a sua infância, feliz ou triste. Você, e apenas você, está no comando da sua vida agora. Você pode perder seu tempo culpando seus pais ou pode escolher o amor. O amor é o maior apagador que eu conheço. Apaga até as memórias mais profundas e dolorosas. Porque o amor penetra mais fundo do que qualquer outra coisa. Pense por um momento. Você quer uma vida de dor ou de alegria? A escolha e o poder estão sempre dentro de você. Olhe nos seus olhos e ame a si mesmo e a criança aí dentro. Vamos afirmar. Exercício do nono dia de trabalho com o espelho. Fique de frente para o espelho e olhe para o desenho da criança que você fez ontem. Diga à sua criança interior que você se importa. Faça estas afirmações. Eu me preocupo com você. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Sente-se na frente do espelho se puder ou sente e olhe em um espelho de mão. Continue a conversa com a sua criança interior que começou ontem. Você pode começar com um pedido de desculpas. Algo como, me desculpe. Eu passei tanto tempo sem falar com você. Desculpe por eu ter te maltratado por tanto tempo. Eu quero compensar esse tempo que nós estivemos separados. Se você não fala com a sua criança interior há uns 50 ou 60 anos, pode demorar um pouco para se sentir reconectado. Seja persistente. Mais cedo ou mais tarde, você vai fazer essa conexão. Vai poder sentir a criança dentro de você. Vai ouvi-la. Vai até mesmo ver a criança dentro de você. Mantenha a sua caixa de lenços à mão. Não tem problema chorar enquanto estiver falando com a sua criança interior. As lágrimas ajudarão você a se soltar e finalmente se conectar com a criança dentro de você. O poder está dentro de você. Nono dia de registro no diário. 1. Quando era pequeno, o que você realmente gostava de fazer? Anote tudo o que lhe vier à mente. Quando foi a última vez que você fez alguma dessas coisas? Muitas vezes o pai interior nos impede de nos divertirmos, porque certas coisas não são apropriadas para adultos. 2. Agora, guarde o seu diário e vá lá fora brincar com a sua criança. 3. Faça as coisas bobas que você adorava fazer quando era pequeno, como pular em uma pilha de folhas ou correr em cima do irrigador do jardim. 4. Observe outras crianças brincando. Isso lhe trará de volta lembranças das brincadeiras de que você gostava. Se você quiser mais diversão na sua vida, faça a conexão com a sua criança interior e abra espaço para a espontaneidade. Eu prometo que você vai começar a se divertir mais. Mensagem de amor do nono dia. Estou disposto a mudar e crescer. Você está disposto a aprender coisas novas porque não sabe tudo. Você deseja abandonar conceitos antigos quando eles não funcionam mais para você. Está disposto a rever seu comportamento e dizer Eu não quero mais fazer isso. Você sabe que pode se tornar mais de quem você é. Não é se tornar uma pessoa melhor. Isso implicaria dizer que você não é bom o suficiente, o que não é verdade. E sim, mais de quem você realmente é. Crescer e mudar é emocionante, mesmo quando envolve olhar para algumas coisas dolorosas dentro de si mesmo. Para finalizar, vamos à meditação guiada. Procure um lugar tranquilo, sente-se e relaxe. Meditação do nono dia Amando a criança interior Volte no tempo Veja-se como uma criança de 5 anos Estenda os braços para essa criança e diga Eu sou o seu futuro E vim para te amar Abrace-a carinhosamente E depois traga-a com você para o tempo presente Veja vocês dois de pé em um espelho Olhando um para o outro com amor Enquanto você está aí Conscientize-se De que há muitas partes de você Que ainda estão faltando Agora volte no tempo mais ainda Até o momento em que nasceu Você acabou de passar pelo canal do nascimento Pode ter sido uma viagem difícil Você sente o ar frio Vê as luzes brilhantes E talvez alguém tenha acabado de lhe dar uma palmada Você chegou Está aqui para viver uma vida inteira Ame esse bebezinho Ame esse bebê Agora avance no tempo Para o momento em que você começou a andar Você levanta e cai Levanta e cai Levanta e cai E então, de repente Você consegue parar em pé E dar um passo e outro Até começar a andar Você ficou orgulhoso de si mesmo Ame essa criancinha Ame essa criança Em seguida Avance no tempo Para o seu primeiro dia na escola Você não queria se separar da sua mãe Mas foi necessário Você deu seus primeiros passos Para dentro do portão da escola Você estava com medo Mas foi em frente Mesmo assim Você fez o melhor que pôde Ame essa criança Ame essa criança Ame essa criança Lembre-se da sua vida Por volta dos 10 anos E de tudo o que estava acontecendo naquela época Pode ter sido maravilhoso Pode ter sido difícil Você estava fazendo o melhor que podia Para sobreviver E conseguiu Ame essa criança Simplesmente Simplesmente Ame essa criança Vá para o dia Vá para o dia em que começou Você tinha certeza Você tinha certeza Com o entendimento Com o entendimento Conhecimento Conhecimento E consciência Que você tinha Até então Por isso E tem que ser feliz E tempos de confusão E tudo bem Isso tudo faz parte da vida Ame tudo a seu respeito Agora Vire-se Enquanto olha para a frente Veja a pessoa em pé Diante de você Com os braços estendidos Dizendo Dizendo Eu sou o seu futuro E vim para amar você A vida é uma oportunidade sem fim De amar a si mesmo No passado Presente E futuro Amar e aceitar cada parte de si mesmo Tem poder de cura Mas como você pode estar inteiro Se rejeitar uma parte de si mesmo Curar-se é se tornar pleno novamente Ame a si mesmo A cada parte de si mesmo E seja pleno Por inteiro é sempre melhor E é assim que deve ser Os exercícios e as perguntas para registro no diário Ficarão disponíveis na descrição do vídeo E se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém Compartilhe Gratidão E até o próximo vídeo Com o décimo dia